Muita dificuldade, igual todos os prefeitos estão enfrentando, mas a gente, como administrador, estamos administrando a cidade bem. Como o prefeito daqui, Emerson, está administrando a sua cidade muito bem. Parabéns até ao prefeito por esse evento muito bonito, pela segunda vez estou aqui. E a festa é bonita, tradicional? Goiães também tem uma festa tradicional como o Coroací? Temos uma festa tradicional, não como esta, que aqui é uma festa de 33 anos, nossas festas já com menos tempo, mas está indo bem. Nós copiamos daqui do Emerson e estamos levando à frente a nossa cidade com esse belíssimo evento aqui do Emerson. Valeu a pena ter vindo à festa do prefeito. Valeu o convite. Se receber o convite dele, está presente. Espetáculo. E Santa Maria de Sua Suí também é festeira? É festeira. E Santa Maria de Sua Suí, nós temos também uma... Podemos dizer assim, uma festa religiosa. Entendeu? 21 de setembro, por exemplo, nós vamos comemorar os 50 anos de falecimento do cônigo Lafayette da Costa Coelho. Hoje, já pela igreja católica, é considerado o servo de Deus Lafayette da Costa Coelho, entendeu? Que está sendo montado um processo de calonização no futuro. Dia 21 de setembro, nossa cidade deve receber aproximadamente de 15 a 20 mil pessoas para as comemorações. É um prazer estar aqui com o Emerson, aqui na festa de Coracinho, no Fescana. Muito bonita a festa. E parabéns para o Emerson. Para a gente que da nossa região nos coloca muito para cima. Muito bem valorizada a festa dele. Muita gente. Parabéns para o Emerson. E quando é a festa de Virgolândia? A festa nossa lá vai ser 8, 9, 10 e 11 de setembro. Vamos estar lá com muita atração para a festa. Esperando o Leste Mineiro. Isso, justamente. E o Leste Mineiro. O Senhor, eu estou em pensar no espelho O seu cheiro me encabecei Essa é a minha vida que está sem paz Vida a sua madre que chega quando a morte vai embora O coração é de chão E a festa está bombando aqui em Coroací Gente bonita E eu quero perguntar o que vocês estão achando do 33º Fescana? Eu estou achando super interessante, uma festa super organizada Espero que nos próximos anos continue assim E você de onde? Belo Horizonte E você? De Belo Horizonte Está gostando da festa? Nossa, uma festa maravilhosa E você de onde? Na Cipirraida Que beleza da região, está gostando? Muito boa E aí gente, gostando da festa? Gostando demais Falar para o pessoal não exagerar na bebida não Para não ficar que nem um colega aqui Não pode exagerar E você de onde? Eu sou de Governador Valadares Não tem, não tem Vim para prestigiar a festa Os três dias de festa Se Deus quiser a gente vai estar aqui Ele não vai dirigir? Com certeza não vai dirigir A chave hoje é minha Oi gente Oi 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 O Archa Pneu aqui presente Nossa, está bom demais aqui Nossa, muito bom mesmo Então vamos assistir o programa Com certeza Sábado Medias Duas E um casal bastante animado A festa está boa gente Está boa demais Você está de onde? Valadares Mãe e filho cantando forró aqui agora O Pedro é de Marilac Gostando da festa, Pedro? Graças Boa, boa mesmo E você assiste Marilac o Arte de Opinião? Sim, sim Nós só fomos lá da senhora lá Do Marilac, todo Marilac lá A Karine está curtindo a festa demais Você é daqui, Karine? Sou De Corão a Si com muito orgulho Sou E está gostando da festa? Adorando E você assiste Marilac o Arte de Opinião? Você não encontra a festa? Ou seja, eu nãooooas Você não encontra a festa? Música 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 Música